Olá galera, sou o Luinho e vou demonstrar o GTA IV em full gráficos. Lembrando que eu estarei usando o Intel Core 5, uma GeForce GTX 650 e gravando no freps. Vamos ver o que vai dar. Como podem ver, os gráficos estão no máximo. Olhem, tudo que era baixo agora está tudo em Ultra, até o visório de distância que pesa muito o jogo. Está em Full HD também, lembrando. Tá, vou testar o jogo agora, beleza? Olhem só esse visual. Lembrando também, que esse gráfico não é o gráfico original do jogo. Ele é o Xexanger 2.1, um mode que melhora os gráficos. Então, como podem perceber, as cores estão mais vivas e as texturas também. Então, como podem perceber, as cores estão mais vivas e as cores estão mais vivas. Então, como podem perceber, as cores estão mais vivas e as cores estão mais vivas. Estes iguais com a energia do mundo. Estes iguais com quem estão mais vivas. Estes iguais com todas as cores estão meia todo dentro do mundo. Estes iguais com certeza? Se inscreva no canal. 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 Don't freak e... 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 Acessão! Acessão! O que é isso? 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 O que é isso?